Olha só, agora pela manhã a RIC TV Record apresentou para o mercado local a nova programação da rede. Eu e a Sabrina estivemos lá e ela conta pra gente tudo que tem de novo esperando por você aqui na tela da RIC TV Record. Pois é, a gente acompanhou lá, né? E olha, são muitas novidades. O lançamento foi feito a parceiros, colaboradores e agências de publicidade da região. Nesse ano, muitas serão as emoções na programação da Record. Na teledramaturgia, o sucesso consolidado e agora com a nova temporada da novela Os Dez Mandamentos. Mais importante do que salvar a minha vida é salvar todo o nosso povo. Novos quadros em programas já consolidados. O jornalismo investigativo. No esporte, o ano olímpico no Brasil. E a novidade com Fábio Porchat como atração nas noites da Record. O destaque também da programação local são cerca de 16 horas diárias de cobertura com 50 equipes de jornalismo por todo o estado. Em Joinville, na região norte, o Jornal do Meio Dia, Tribuna do Povo e o Ver Mais que consolidam a presença com a comunidade. A quantidade de horas de programação regional e os próprios investimentos da rede nacional também com as grandes produções que a gente acabou de ver e que vão ter por esse ano, com certeza são uma boa demonstração de que Santa Catarina é um estado diferente, Joinville é uma cidade diferente e com certeza vamos ter bons resultados para os nossos parceiros e clientes com o Grupo RIC. Para quem faz parte da parceria, a qualidade do conteúdo regional é a diferença para se destacar no mercado. Faz a diferença estar na Record. Vocês dão esse diferencial por estarem em Joinville e fazendo programação daqui. Então não tem dúvidas que é da concorrência das emissoras Joinville e região, não conheço as outras regiões, mas vocês são os destaques. Todos os dias, para todos os públicos. Da natureza ao urbano, do orgulho em estar com quem acompanha a programação. Em 2016, a RIC TV Record continua com o compromisso de estar fiel ao público e ampliar resultados. A RIC é líder regional, se envolve com a comunidade, dá voz, dá vez para a comunidade, fala de coisas positivas, dá os bons exemplos. Isso que a gente veio aqui nos comprometer com todo o mercado publicitário, com os empresários. E, acima de tudo, mostrar essa programação espetacular que é da Record. 2016 vai ser um ano maravilhoso. Já começou muito bem com a novela Os Dez Mandamentos, fazendo grande sucesso. E vem muita novidade. Eu fiquei ligado aí porque tem as tribos que vão aparecer no deserto e tal. A novela realmente vai ser maravilhosa. Vem muita novidade por aí mesmo. O recado é só esse mesmo, viu? Ficar ligado na programação da RIC TV Record.